E o rápido velório de Silvio Santos teve que ser com o caixão totalmente fechado. Ou seja, gente, os poucos familiares de Silvio Santos e amigos bem próximos que tiveram ali num rápido curto tempo da cerimônia, antes dele ser enterrado, não puderam vê-lo antes de acontecer o enterro. E eu falo isso porque normalmente acontece ali do caixão ficar aberto, já acontece um velório mais extenso, mais longo, mas com Silvio Santos foi diferente. E por quê? Porque ele fazia parte, gente, de uma tradição judaica. E assim ele queria que acontecesse depois que ele morresse. E nessas cerimônias judaicas, gente, o caixão necessariamente precisa de estar fechado. O corpo não pode ser cremado, embalsamado, que significa ali tratado pela medicina. Então, para que eles colocam ali o formal, para que dure um tempo mais longo, para que a família faça ali o velório, no caso, não pode. Por isso que o velório foi até rápido. Teve que ser um velório bem rápido por conta disso. Não tinha nenhuma substância para preservar o corpo dele. E também, na tradição judaica, não pode remover nenhum órgão da pessoa. O sepultamento deve ocorrer em um caixão simples, sem qualquer luxo, respeitando a igualdade de todos perante Deus. E daí se explica também, gente, o fato do Silvio Santos não ter aceitado que o velório dele acontecesse em público. Porque não tinha nem como. Tinha que ser algo muito breve. E aconteceu hoje de manhã, realmente, uma cerimônia ali bem rápida, muito rápida, porque foi com o caixão fechado, foi só mesmo para ali uma cerimônia rápida e enterraram logo o Silvio.